Malta, pack de 20 jogadores, 84 mais, será que vem em 3, Team of the Season ou não? Vamos descobrir. Bora lá, bora lá. Walkout, Team of the Season. Let's go. Ui, Áustria, médio centro defensivo, Sabitzer. É o primeiro Team of the Season aqui no PEC, 92. Ainda podem sair Team of the Seasons da Bundesliga como Davies, que é 91, Baco, que é 88, etc, etc. E ainda temos os da Liga Nós. Vamos ver o que é que o Sabitzer traz atrás. Ela! É uma festa! Porro! Sérgio Oliveira, Adan e muitos walkouts. Meu Deus, 12 walkouts só assim na primeira página. Big, big W neste PEC. Sabitzer, Sérgio Oliveira, Adan, Porro, Cramaric, Team of the Week. Walkouts temos Busquets, Kielini, Griezmann, Carvalhal, Sommer, Pogba, Piquet. E ainda temos Palhinha aqui nos repetidos. E Kane, malta, 1, 2, 14 walkouts. Melhor PEC que eu já vi até agora. Melhor PEC que eu já vi até agora. 5 Team of the Season no mesmo PEC. E num total de 14 walkouts. Vamos lá então, maltinha, abrir TOTS. Liga nós. Vamos lá. Espanhol, Adan. Ai, meu Deus. Já sabia mesmo. Fuck. Ah. Liga nós, Team of the Season. Vamos. Oh, Coates. W-O-L, maltinha. W-O-L. Coates. W-O-L. O monstro. A muralha. O melhor central da liga nós. W-O-L. O monstro. E é só benfiquistas no chat. E ele está com o equipamento do Benfica. Meu Deus, que ironia. Que ironia. Equipamento do Benfica com o... PEC 83 mais 25 jogadores à procura de bons Team of the Season. Vamos. Bora. É agora. Walkout. Azul. Team of the Season. Alemão. MDC. Goretzka outra vez. Por favor. Kimmich. Mas está bom. 96 do overall Kimmich. Goretzka pode vir atrás ainda. É um bom tots para vir de cara. Pode vir muita coisa boa atrás ainda. Um já lá está. Vamos ver o que é que vem atrás do Kimmich. Bora. Anda. Goretzka. Goretzka. Coates, Adan. 3 Team of the Seasons. Mais um Immobile. 4 walkouts logo à frente. E o resto é tudo 85 e 84 daqui para a frente. Não há duplicados. Por isso tirámos 3 Team of the Seasons. Em que 1 foi o Kimmich muito bom. Vamos ver quanto é que vale. Kimmich está a valer cerca de 700 mil coins. É muito bom. Big W. Coates e Adan são foders. Immobile e mais fodder aqui atrás. Big W. Big W para este pack. Só pelo Kimmich. Big W. 20 jogadores. 84 mais. Let's go. Tem que dar bom. Vamos. Queremos Team of the Seasons. Anda. Anda. Lockout. É azul. É Team of the Season. É alemão. MCO Muller. Ok. Cara do pack é um Muller. Bem bom. 94. Ainda pode vir coisa boa atrás. Ok. Mais um Team of the Season da Bundesliga. Ou mais tods. Ok. No mínimo. Bora. 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 Muller. Mostra o que é que tens atrás. Mostra. Ui. Muller. Rafa. Arrelino. Adan. Porro. De Bruyne. Salah. Benzema. Da Silva. Big W. Let's go. Que pack, maltinha. Hã? Que pack. De Bruyne. Salah. Benzema. Mais os Tots. Cancela. Aqui é o King dos packs, malta. Siga. Compensou as player picks, ok? Tem mais um duplicado. 85 do Anaruma. Malta. Que pack. Este pack está a bater muito. Bora, maltinha. Team of the Season. Liga-nos. Let's go. Será que é o Oliveira? Será que é o Severovic? Bora. Ui, Coates. Não é mau. Proc pode sair aqui. É bom overall. E é jogável numa equipa da Liga-nos. Ou numa equipa da Disney. Quem sabe. Coates. Ui, assinou a carta. Olha, vale mais. Esta vale mais. Está assinada. Esta vale mais. Está assinada. Tem que vir aqui Pote. Ou Oliveira. Pote. Ou Oliveira. Ou Rafa. Ou Otávio. Bora. Alguma coisa boa. Para mim. É na minha conta. Anda. 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 Português. Português. Jogas tanto, Oliveira. Let's go. Let's go. Jogas tanto, Oliveira. Vamos. Deu Porto. Deu Português. Vamos. Por favor. O pote. O homem. Ele merece. Já tem palhinho e porro. Escolheu em cima de Neuer e de tudo. Ele merece um pote, ei. Um pote. Pá. Coates. Pelo menos é do Sporting, bro. É do Sporting. Olha. Esta aqui vale mais. O gajo assinou. Eu não sei se tu viste. Esta vale mais. O gajo assinou, meu. 20 jogadores raros. 84 mais. À procura de Team of the Seasons. Em 3, 2, 1. Vamos. Anda. 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 Obviamente que é walkout. Obviamente tem que ser Team of the Season. Ai, 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 ai. Isto não é bom sinal. Isto não é bom sinal. Não é bom sinal. A probabilidade de vir mais Team of the Seasons atrás é bem menor porque o overall é só 89. Podem vir bons walkouts, ok? Que façam o pack valer a pena. Mas vamos lá ver o que é que vem atrás dos Seferovic, maltinha. Vieram 4. Epá. Malta. Seferovic. Sérgio Oliveira. Coates. Porro. Colibali, Bernardo, Navas, Piquet. Eu já vi muito melhor, ok? Eu acho que até agora este aqui foi o pior. Eu acho que este até agora foi o pior. Só quero alguma coisa boa, EA. Entrei, W. Não me interessa. Eu só quero uma coisa boa. Por favor. Por favor. Walkout. É azul. Anda. Anda. Português. Rafa. Vamos. Vamos. Esta está assinada. Vale mais. Vamos. Grande Rafa. Uma carta muito interessante para usar na equipa de portugueses. Ida liga nós. Eu sei que és tu, pá. Eu sei que és tu. Coisa linda. Veis mais atrás. Trouxeste colegas. Trouxeste. Ah, o que? É lá. Kane. Firmino. Marres. E mandanda. Let's go. Ainda tem três duplicados. Vamos ver o que é que pode vir atrás. Está bem. Não me importa. Não me importa. Este pack foi bom, pá. Este pack foi bom, maldinha. Último pack das minhas rewards à procura de mais um Team of the Season. Ultimate pack. Os packs de 100k foi um roubo autêntico, pá. Quero agora aqui um Team of the Season incrível, pá. Anda. Anda. Eu largo o comando. Põe-se ao ar. É TOTS outra vez, pá. Anda. Anda. Ai, meu. É o Sefero Pino. É só ver. Vamos. É só ver. 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 Flurioso. É só ver. Flurioso. É só ver. Toma, Jesse. Se estavas a falar do Coates, pá, tu toma. Levas um Rafa e depois levas um Sefero Pino. Toma. Vai buscar. Segundo melhor marcador da liga, pá. Tô perto do Popota. Vamos. Será que tem mais um atraso? Um Adan. Um porra. Alguma coisa, pá. Um Palhinha. Não. Está bem. Está bem. Um Artur. Apá, pronto. Já são 194. 194 Tots. E finalmente estamos a sacar coisinhas para a nossa Liga Nós. Ok? Que é muito interessante. Muito interessante. Se fosse para guardar as tuas rewards todas para amanhã, achas que era possível? Oh, tem que ser mesmo aberto hoje. Fiz um Babu para entrar no início. Achas bom? Olha. Team of the Season. Team of the Season. Português. Médio Centro. Defensivo. Olha. Está lá. Está lá. Um palhinhazinho. Palhinhazinho. 87. E já é o 195. 195. E há oção contigo. Imagina. Era para haver outro Woast na BetClick hoje. Na Live de Rewards com os jogadores. Só que houve um imprevisto e então eu vou ter que cobrir. Era possível guardar isso para amanhã e abrimos amanhã em Live? Bem, maldinha. Back 20 jogadores. 84 mais à procura de Team of the Season daqui até Setúbal. Em 3, 2, 1. Vamos. Mãos livres podes receber. Eles vão ser tantos que nem vai dar para segurar todos. Walkout. Team of the Season. Yes, yes. Português, não. Em 91. Em. Em. Bem. No último veio Seferovic. 89. E ainda veio atrás mais coisas. Baku. Adam. Porro. Vamos ver o que é que o André Silva tem atrás. Mas isto não é bom sinal. Atenção. A não ser que venha um Davis atrás. Otamendi. Palhinha. Buffon. Epá, em termos de walkouts. Malta. Andanovic. Ederson Modric. Di Maria Laporte. Se formos a ver bem. Se é para vir sair um porro. 85. Para ser mais um Team of the Season. Mas vale ter um Andanovic 88. Ele tem dois duplicados. Ok. Um deles é o André Silva. Vamos ver qual é que é o outro duplicado. Vamos ver se o outro duplicado é ou não é. Não é. É o Sulek. Por isso são três Team of the Seasons. Bem. Liga-nos. Garantido Team of the Season em 3, 2, 1. Otávio Incoming. Brasileiro. Anda. 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 Espanhol, meu. Ah, pelo menos é o porro, não é o Adan. O problema é que o Adan ainda tem mais um Dovarol. Mas é pá, este gajo pelo menos é jogável. O Adan. É só o Adan. Vai ter que aguentar Eu sacando o potezinho Pra botar no seu lugar Ah, ah, ah Bora! Ela é do Sporting! Vamos! Eu disse que ela era do Sporting, meu. S.O.V 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 Curioso Fiquei pra vez do Sporting. Curioso Fiquei pra vez do Sporting. Ah! Bora lá. Ai, meu Deus. É que vim de jogadores 84 mais em 3, 2, 1. Let's go à procura de Team of the Seasons. Alemães! Walkout é azul. É Team of the Season. É português. É médio centro. Jogas tanto, Oliveira. Não é um bom... Não é uma boa carta pra aparecer no 84 mais, ok? Não é uma boa carta pra aparecer de frente. Pode vir a ter 4 Tots aqui. Mas este pack já vai ser um L. Já vai ser um L. Muito L. Ok. Vamos ver o que é que tem atrás. Maltinha! Este pack só não é muito L. Porque tem muitos walkouts aqui. É small L. E agora uma carta for 2 T Septu illum. Aqui você vai ver o que é que tem um vídeo. Por isso que tem um vídeo sobre isso.